Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, à noite é na Planet Dance, com os melhores sucessos do sertanejo, eletrônico e funk. Damas liberadas até a uma hora e os homens apenas R$ 10. No sábado, no sindicato baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Nova Geração. Damas apenas R$ 10 e eles R$ 15. Na Planet Dance, a festa continua com os melhores DJs da região, comandando os grandes sucessos do sertanejo, eletrônico e funk. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.